Essa pousada tem 10 apartamentos com 33 leitos e para o Réveillon deste ano poucas reservas foram feitas. Além de 5 meses fechados, que a gente ficou totalmente fechado da cidade, depois dessa volta, a volta está sendo gradual. Nos dois primeiros meses tivemos muito movimento e agora deu uma caída de novo porque a cidade está com muitas coisas que os turistas não podem fazer, circular na rua depois da meia-noite, isso acaba atrapalhando. A cidade tem 13 mil leitos e por causa da pandemia, a rede hoteleira só pode operar com 65% da capacidade. Pirenópolis é um dos destinos turísticos mais procurados em Goiás, mas a cidade não terá nenhum tipo de evento para comemorar a chegada de 2021. A circulação do coronavírus obrigou a Prefeitura de Pirenópolis a proibir festas ou qualquer outro tipo de evento que promova encontro de muitas pessoas. Para evitar que essas pessoas se aglomerem e que futuramente esses casos se expandam aqui em Pirenópolis. Nós estamos vivendo uma segunda onda no país inteiro, no estado e inclusive na nossa cidade. Então a forma que a gente achou de diminuir esses casos seria evitando ao máximo as aglomerações. Houve uma crescente no mês de novembro e dezembro, bem maior dos meses anteriores. Então a gente está vendo que a gente tem que estabilizar esses casos dentro da cidade. Até mesmo um grande réveillon que estava sendo divulgado nas redes sociais não poderá acontecer. Por mais que se tente seguir os protocolos, uma festa com tantas pessoas, com bebida, com show, é quase impossível de manter. Então a Prefeitura não concedeu esse alvará e não vai conceder alvará para nenhum tipo de festa desse porte. Ainda segundo a Secretária de Saúde, os turistas que quiserem passar a virada de ano em Pirenópolis vão ter que comprovar a reserva. A Prefeitura informou ainda que o motivo da suspensão de todos os eventos que possam gerar aglomeração é conter o avanço da Covid-19. A cidade também terá toque de recolher de 31 de dezembro para 1º de janeiro. De 2 às 5 da manhã, nenhuma pessoa poderá circular pelas ruas de Pirenópolis. Durante o fim de semana, a cidade registrou baixa movimentação de turistas. O seu Aderbal, que mora em Brasília, concorda com as regras impostas pela Prefeitura. A minha opinião é que os prefeitos e os governantes estão corretos nesse sentido. A aglomeração de pessoas diferentes de todas as cidades vai trazer com certeza uma maior incidência da doença.